Aê DG, me pediram tanto A amiga perguntou no ouvido da outra Tu quer descer com força, tu quer sentar com força E a outra já falou que pergunta absurda Você quer que eu te fale tudo isso com a bunda Começou a brincadeira, esse é o novo combate São perguntas e respostas envolvendo sacanagem Aquela que senta mais, aquela que desce mais Aquela que rebolando joga a bunda pra trás Aquela que senta mais, aquela que desce mais Aquela que rebolando joga a bunda pra trás E pra acabar com tudo, ganha a competição Aquela que se garante, rala a poupa no chão Aê Troia! E aê meu baião, qual é a definição? Faz carinha de deboche no meio da multidão Faz carinha de deboche no meio da multidão Desce e sobe lentamente, ralando a poupa no chão Faz carinha de deboche na frente da tua amiga Faz carinha de deboche na frente da tua amiga Desce e sobe lentamente, jogando a rabã pra cima Desce e sobe lentamente, jogando a rabã pra cima É o Troia, carai! Daí é louvado, é o baia mané Dá o pano! A amiga perguntou no ouvido da outra Tu quer descer com força, tu quer sentar com força E a outra já falou que pergunta absurda Você quer que eu te fale tudo isso com a bunda? Já começou a brincadeira, esse é um novo combate São perguntas e respostas envolvendo sacanagem Aquela que senta mais, aquela que desce mais Aquela que rebolando, joga a bunda pra trás Aquela que senta mais, aquela que desce mais Aquela que rebolando, joga a bunda pra trás E pra acabar com tudo, ganha a competição Aquela que se garante, rala a poupa no chão Faz carinha de deboche no meio da multidão Faz carinha de deboche no meio da multidão Desce e sobe lentamente, ralando a poupa no chão Faz carinha de deboche na frente da tua amiga Faz carinha de deboche na frente da tua amiga Desce e sobe lentamente, jogando a rabã pra cima Desce e sobe lentamente, jogando a rabã pra cima É o trainha, carai! Dá-lhe o novo lado, é o baia, mané Dá o pano! É sucesso, é mano, DJ!